Eu reconheço Que sou falho humano e pecador Que foi na cruz que desceu o meu Senhor Misericórdia e nos amou Desceu na cruz Ressuscitou Subiu ao Pai Em meu favor Desceu na cruz Ressuscitou Oh Pai Em meu favor Amém Jesus Meu Jesus Não é difícil o meu caminhar Sem sua presença não vou suportar Então os meus joelhos eu irei dobrar Pra me prostrar Pra me prostrar Me humilhar Te adorar Te adorar E sempre te louvar Meu Jesus Meu Deus Me humilhar Me humilhar Amém.